Salve família investidora, tudo bem com vocês? Se você está procurando palpites certeiros ou bilhetes prontos que podem te render ótimos lucros Você está no lugar certo meu parceiro Pra quem não me conhece, sou o Carlos Eduardo e hoje vou estar deixando pra vocês os melhores palpites e prognósticos de futebol Para os jogos dessa quinta-feira, dia 15 de junho Além de várias dicas de apostas personalizadas e o nosso bingo com super ódio Vale muito a pena, então fica comigo até o final E sem mais enrolação, tropa, solta a vinheta e sim, bora pros palpites Rapaziada, penei pra encontrar boas oportunidades pra gente nessa quinta-feira Mas consegui seis jogos aqui com valor, tá? E pelo esforço que eu tive aí em encontrar esses jogos, já peço que você deixe esse like Pra tá fortalecendo o nosso trabalho, beleza? Deixa o like aí, ajuda muito e não te custa nenhum centavo E se você é novo por aqui ou se já nos conhece mais e não tá inscrito no canal Você tá perdendo tempo, né meu parceiro? Já se inscreve aí no canal caso goste do nosso trabalho, beleza? A gente começa aqui rapaziada, 12 e meia, campeonato finlandês Eu separei o jogo aqui entre TPS e MP Duas oportunidades de entrada aqui dentro do mercado de gols A gente pode tá trabalhando aqui e se ambas as equipes marcam sim pagando 1,80 Ou mais de um gol e meio na partida pagando 1,29 Dica de aposta personalizada pra esse jogo Mais de três escanteios no primeiro tempo Mais de um gol e meio na partida Mais de seis escanteios totais Em amistoso aqui a gente tem um jogo entre Jamaica e Catar Vou tá deixando duas possibilidades de entrada aqui pra esse confronto A gente vai trabalhar a dupla chance a favor da Jamaica, tá? Jamaica ou empate cotação de 1,25 Ou aqui mais de um gol e meio na partida pagando 1,33 A dica de aposta personalizada pra esse jogo aqui é Jamaica ou empate Mais de um gol e meio na partida Mais de seis escanteios totais Agora um jogo muito interessante, né? Um raro jogo aqui nessa quinta-feira É entre Espanha e Itália aqui pela Nations League, né? UEFA Nations League aqui Competição Europeia aí de seleção Vou tá deixando duas possibilidades de entrada pra esse jogo, família A gente vai trabalhar mais de um gol e meio na partida, beleza? A cotação tá aqui em 1,44 Mas é uma boa entrada, ó A Espanha tem uma média de 1,5 gols, né? Por partida E a Itália aqui uma média de um gol por partida Dos últimos dois jogos entre eles Todos os dois bateram mais de um gol e meio Então essa cotação de 1,44 tem muito valor Uma segunda entrada aqui também que eu vejo muito valor É essa dupla chance a favor do time da Espanha aqui Espanha ou empate, cotação de 1,30 Dica de aposta personalizada pra esse jogo Menos de um gol nos primeiros dez minutos Espanha ou empate, beleza? E também um golzinho no jogo Só essa bet aí tá entre 1,70 A 1,75 a cotação Mas já tem muito valor É um jogo muito difícil aqui de se analisar Segunda divisa do campeonato chileno Temos aqui Barnecheia Ou Barnecheia Não sei como pronuncia Contra o Santiago Mourning E eu vou tá deixando duas possibilidades de entrada Dentro do mercado de gols, família, tá? Não temos a cotação aqui Mas é para ambas as equipes marcarem sim Apesar de uma estatística baixa aqui Tanto aqui no confronto direto Quanto aqui nas probabilidades do jogo São estatísticas bem baixas Mas eu acredito num jogo bem movimentado Pelo que eu analisei das duas equipes Nessa temporada São dois times que fazem e tomam muitos gols Então ambas marcam ali por volta de 1,90 A 2 de cotação Ou mais de um gol e meio na partida Pagando bem também Entre 1,25 a 1,33 aqui Esse mais de um gol e meio na partida Dica de aposta personalizada pra esse jogo Mais de três escanteios no primeiro tempo Mais de um gol e meio Mais de seis escanteios totais No jogo aqui da CONCACAF Na Nations League e da CONCACAF Temos o Panamá contra o Canadá Jogo bem legal que a gente vai acompanhar aqui Às oito horas da noite Duas dicas de entrada pra esse jogo, família Vamos trabalhar essa vitória do Canadá Tem uma seleção melhor Creio que vai com suas principais peças, né? Pelo menos alguns bons nomes aí Da seleção canadense Então pagando 1,65 vitória de Canadá Ou mais de um gol e meio na partida Pagando 1,36, família Dica de aposta personalizada pra esse jogo Canadá pra vencer Mais de seis escanteios na partida e só E a gente encerra aqui os nossos palpites Dessa quinta-feira Com um jogo de segunda divisão do campeonato equatoriano O Manta recebe o Macará Que até na temporada passada Era aqui time de elite, né? De primeira divisão Família, duas dicas de entrada pra esse jogo Não temos odds aqui Mas a gente vai trabalhar O Ambas marcam sim Tá? Por volta ali de 1,70 a 1,90 de cotação E mais de um gol e meio na partida Pagando entre 1,20 a 1,35, beleza? Aí pra esse jogo, né? A nossa dica de aposta personalizada é aqui Mais de dois escanteios no primeiro tempo Apenas dois escanteios no primeiro tempo Mais de um gol e meio na partida, certo? E também mais de sete escanteios totais, tá? E é isso aí, família Uma grade bem fraca nessa quinta-feira, beleza? Antes quero aproveitar Antes de irmos pro nosso bilhete, né? Nosso bingo do dia Quero aproveitar e te convidar Tá fazendo parte do nosso grupo lá no Telegram Onde a gente manda várias entradas todos os dias, tá? A gente tá fazendo um intensivão de apostas lá No futebol virtual Pela grade ser bem fraca Poucas oportunidades nos nossos bots Também, né? Das nossas análises Então a gente tá fazendo um intensivão De futebol virtual lá Estamos com o Thiago, né? Que é especialista no futebol virtual E também com a nossa parceira Bela Que manda muito bem lá nas entradas Tá muito boa lá a assertividade Só odds altas, tá? Odds acima de 1,80 Lá é mais de 2,5 Ambas marcam Também algumas entradas lá de big odds Então se você quiser receber os alertas de virtual Pelo menos essa semana, né? Enquanto passa a data FIFA Escandei o QR Code aqui abaixo Vai na descrição do vídeo, beleza? Agora sem mais enrolação Vamos pro nosso bingo do dia Família, devido a grade ser bem ruim Separei apenas uma aposta personalizada Aqui no jogo da Espanha Contra a Itália Que ficou assim Menos de gol nos primeiros 10 minutos Mais de um gol e meio na partida Pra Espanha ter um escanteio no primeiro tempo Pra Itália ter um escanteio no segundo tempo Pra termos mais de 6 escanteios no jogo E pra ter aqui mais de 1,5 tiro de meta, né? Mais de um tiro de meta no primeiro tempo Pra Espanha Cotação de 3,50, tá? E é isso aí, família Cautela, beleza? Principalmente nessa data FIFA Não vamos perder dinheiro pro mercado Apostando em qualquer jogo Então juízo aí nas entradas, tá? E é isso No mais, muitíssimo obrigado de coração Até a próxima aí Valeu! E é isso aí